Olá meus amigos, eu sou o deputado estadual Caio França, do PSB, estou aqui na Ilha Cumprida hoje me prestigiar vendo a Precesp, que é essa grande entidade que reúne os prefeitos e entidades de instâncias para trocar experiências positivas e tentar agilizar e desburocratizar a questão do DAD no estado de São Paulo e tem nosso apoio na Assembleia, em breve novos municípios de interesse turístico estarão aqui nesse processo graças a um projeto que nós aprovamos vindo do governo e agora devemos estar regulamentando o fundo para trazer novos parceiros para poder congregar esse momento tão importante o turismo é desenvolvimento econômico no nosso país e o estado de São Paulo é sempre pioneiro em ações diferenciadas